É preciso urgentemente não só os curtir ao governo, como uma oposição forte, feroz, corajosa e energética. E é isso que nós esperamos desta nova liderança que hoje inicia funções, que se junte à iniciativa liberal a este esforço de oposição. Não houve palavras, ou pelo menos não entendi, palavras dirigidas ao Partido Chega. Houve sim ao Partido Socialista, bastantes. Ao Chega, ao longo deste Congresso, nós seguimos com atenção as intervenções. A intervenção inicial e final do Dr. Luís Montenegro eram combativas, prometiam fazer uma oposição sólida ao PS, só que veridíssimas intervenções ao longo do Congresso davam um sinal contrário. Portanto, nós nos Chega ficamos com algumas dúvidas. O que para nós é preocupante, porque se para o Partido, um Partido Social-Democrata que seja frágil na oposição, como é evidente, nos cai particularmente bem, já para Portugal, neste momento, uma oposição frágil a esta desgraça que é a governação do Partido Socialista, já consideramos que é um perigo grave. Assim, ficamos na expectativa de ver quem é que tem razão, se é o Dr. Luís Montenegro, que é parte substancial do Partido que aqui falou durante estes três dias. Nós gostamos de palavras que são, de facto, simpáticas e eu diria até que justas. Se tivermos em conta que, como foi sublinhado pelo Presidente do PSD, o PSD e o CDS governam juntos mais de 40 autarquias e estamos juntos nos governos regionais dos Açores e da Madeira e temos um trajeto muitas vezes em comum em vários governos de Portugal e, principalmente, a nota que o PSD registra que o CDS é um partido relevante e que dará a volta às suas circunstâncias a percepção também de um país que percebe que os tempos estão a mudar. E devo dizer-lhe outra coisa, é muito importante que o espaço político do Centro de Direito cresça e eu desejo a maior sorte ao Dr. Luís Montenegro e ao PSD, sendo que o CDS tratará de, por si, também reforçar aquilo que é a sua força, ganhar músculo, voltando ao Parlamento, certamente em 2026, se não for antes. Este Congresso é, sobretudo, marcado por uma ideia, a de que o futuro do PSD é o regresso ao passado. O Dr. Luís Montenegro é um totalista da maioria de direita que retirou aos portugueses o subsídio de Natal, o subsídio de férias, que fez diminuir os salários e é estranho que, neste discurso de encerramento, o Dr. Luís Montenegro fala justamente, por exemplo, da necessidade de apoiar os idosos ou as pensões. Quando, em 2015, o PSD do Dr. Luís Montenegro, e ele era um dos rostos mais notórios dessa maioria de direita, pretendia retirar 600 milhões de euros às pensões dos nossos reformados. Luís Montenegro é, por isso, um líder por conta, um líder em representação. Luís Montenegro é uma espécie de heterónimo político de passo-escolho. Por muito que o PSD queira afirmar que é oposição ao PS, o que tiramos deste Congresso é que, nas linhas essenciais, não se distingue daquela que é a política e a incapacidade deste governo do PS em resolver os problemas do país. Não podemos deixar, da parte do PAN, de dar aqui uma ressalva relativamente a estes órgãos eleitos. É que se denota claramente que, para Montenegro, a igualdade de género não é uma prioridade. E contam-se inclusivamente pelos dedos o número de mulheres representadas nos órgãos nacionais do PSD e, lamentavelmente, no ano 2022 é isto que verificamos. Verificamos também que, ao longo do discurso de encerramento de Montenegro, há um discurso no fundo que se reveste de novo, mas é um discurso velho. É um discurso do século XX para aquilo que são as urgências que vivemos no século XXI.